E aí pessoal, voltamos aqui seguidamente Estávamos investigando altos caminhos das horas E altos personagens hiper secretos Aquela porta que nós entrou pra ver os desenhos Se nós sair, nós sai aqui, né? Então não precisa entrar de novo Aqui também faz parte da biblioteca Mas como tá trancada As duas portas vão tá trancadas agora Então não tem o que fazer aqui Vamos ver uma cena Oh, levou um sustinho Meu pai do céu Olhando através da janela A garota zarada percebeu que ela estava lá Acima das nuvens Oh, meu pai do céu Como eu cheguei aqui? Ele estava voando muito suavemente Pela céu, deslizando E eu esqueci de trazer o resto Porque passou muito rápido Dirigível, né? Então Jennifer percebeu que já está voando Em um dirigível Olha só Coisa satânica Ali tem uma sala secreta Que só conseguindo itens secretos Você consegue a chave pra ela desbloqueá-la Que é o que vamos mostrar Seguidamente misteriosamente Neste gameplay satânico Que vai demorar mil anos Uma portinha secreta demais Esta musiquinha que eu podia escutar Por três mil anos Sem enjoar Mais um desenho aqui A realeza do giz vermelho Ali o ranking das meninas, né? Tem a princesa da rosa E o príncipe urso Aí abaixo deles Tem aquelas meninas lá, né? Que a gente já viu no outro quadro lá Que palavra que é ali? Burjoise? Que porra é essa? Não sei Seguem só mesmo e me explica aí Ah, burguesia, né? Será que é isso? Os plebeu? Deve ser os plebeu, né? A parte de baixo Que é a Amanda, né? Que está acima de nós E nós Que é a última de todas Que é A mendiga E esse é o nosso ranking social Muito maravilhoso E vamos lá, né? Aí conforme nós Vai fazendo as regras As regras que eles mandar Se nós conseguir fazer tudo Aí nós vamos subir de nível Né? E quem fica pra baixo Sofre o castigo Ai meu Deus do céu Mó sono Tu é doido Então o nosso objetivo desse mês É pegar uma borboleta Olha onde isso tem uma E alguém também está olhando Fugiste Ah não, meu Deus Nós temos que pegar Filha da puta Me dê esta borboleta Filha de uma capeta Sai daí, Jennifer Leza Esse jogo é bem bugado A jogabilidade é lenta Mas é de boa Eu gosto de jogo bugado Porque acho engraçado os bugs, sabe? Não gosto daqueles jogos perfeitos Que não bugam Olha o moleque Esse moleque é o Thomas Eu não gosto de jogo Que é perfeito Que os personagens Não atravessam o cenário Que não acontece nenhum bug Eu não gosto disso aí não Eu gosto de jogo bugado Que os personagens estão andando De repente a perna dele vai para um lado E a cabeça vai para o outro De repente você desce a escada E o cara desce Aparece no teto Eu gosto de jogo assim Louco e arregaçado Ai meu Deus Aqui é uma cena muito cruel também Que é muito inesquecível Vixe Um cachorro riu muito bonitinho Completamente aprisionado Oh my God Vamos investigar rápido Oh meu Deus A maldade As crianças que fizeram isso Essas pragas dos infernos O cachorro estava completamente sozinho Amarrado lá pelo teto Sem meios de cortar a corda E livrar ele A garota só podia Ficar parada E assistir a criatura lutando Meu pai do céu Ah não Se fosse eu dava um jeito De morder a corda Até cortar Porque é muita tristeza Isso sai fora Aqui é a sala da turbina Tem que seguir a borboletinha Aquela menina Que estava querendo a borboleta Que é a Amanda Ela que é nós Que é da mesma classe que nós Setor 10 Tem que seguir a Amanda Até certo ponto Ela passa por aqui Passou ali Safadona Eu acho estranho Esse dormitório aqui Olha o tanto de cama que tem E as camas Tudo fininha Veia Muito desconfortável Mas é meio aconchegante Essa parte de trás Aqui Aconchegante Eu gostaria de dormir aqui Eu tenho uns gostos bizarros Mas é isto A garota zarada conheceu Diana A princesa de olhar forte Alguma coisa assim De olhar confiante Sei lá Aí ela tomou coragem Pra falar com a princesa E a princesa Amaldiçoou assim Ai ela é muito irritante Não está falando de mim não Né menina Senão já vai tomar Na zoreba aqui Três tapas na orelha Filho da puta Olha a nova garota Nossa cama Então pelo jeito É essa né Diana está aqui Só de boa Chupando Nota os vinhos Aí sabe Gostar de cachaça Aí passa por aqui Setor 10 e 11 Setor da manutenção Setor principal Sei lá Veja que lugarzinho misterioso Tem um pano aqui tampando Apenas essa parte da parede Parece ser feita de roupa De tecido né Um pano tampando Aí sabe Aqui não tem nada Só uma cabinezinha das horas Que eu gosto muito Eu gosto muito Desses cenáriozinhos Arregaçados Muitos bonitos Queria usar uma câmera rack Para se investigar tudo Mas não tem Passe tudo reto Para essa porta daqui Aqui é a área dos fumantes Algumas coisas Eu consigo lembrar ainda Dos lugares né Aqui o Thomas vai estar aqui brincando Moleque feio Agora eu conheci o Thomas O príncipe não sei do que Esqueci o nome dessa palavra Ah O príncipe malicioso Criança maligna Sabe Criança travessa Isso aí E o príncipe Que pareceu muito ocupado Com seus Com seus brinquedinhos lá Seus trenzinhos Finalmente parou E falou pra garota Mais nova garota O moleque feio da porra Sai de mim Cão Leia este jornalzinho Super da Zora 25 de abril de 1929 Olha só Um ano antes de tudo isso aqui O maior O maior Dirigível do mundo Vai levantar voo Aí sabe Em antecipação Como que é Antecipação Da era que está vindo Sobre as viagens De dirigível Os britânicos Anunciam a Como que é Uma viagem completa Do maior Dirigível do mundo Alguma coisa assim Sei lá Mas é alguma coisa Alguma coisa do tipo aí O primeiro voo Tão aguardado Vai começar lá em Cardington E vai voar Da Índia Até Londres Todos os britânicos Já estão esperando Ansiosamente Inaugurar a cerimônia Junto com o prefeito E a condessa As crianças do Orfanato local Vão participar Da cerimônia De cortação de fita Essa cerimônia De cortação de fita É uma coisa Que eles costumam Ter nesses países Estados Unidos Reino Unido Quando eles vão Inaugurar alguma coisa Eles colocam A fita grandona E eles costumam Pegar uma tesourona Gigantesca também E cortar a fita E todo mundo Ali do local Ali do bairro Costuma participar Tem várias comidas Várias festinhas Vocês já devem ter visto Em vários filmes E vários desenhos Americanos também É bem comum isso Olha só Uma véia A garota azarada Conheceu Marta A rainha da limpeza A rainha ficou olhando Jennifer Como se ela fosse Mais suja Do que a própria sujeira Como se fosse Mais suja Do que Ela mesma Ah Como se fosse Mais suja Do que a própria sujeira Mesma Caramba véia Que satânica você Miserável Imunda Miserável Minha mão Na tua cara Sua bruxa Não fique Interrompendo Safadinha Para o campo De trevos Olha só Vamos subir Aqui o nosso objetivo Nosso destino Tem um capeta Chorando Essa menina Chora O jogo inteiro A garota Conheceu Olivia A princesa Chorona A princesa Estava chorando E a garota Estava tentando Tomando coragem Para falar com ela Trouxa A princesa Só continuava Chorando E chorando A borboleta Verde Está aqui no chão Irá pegá-la Vixe Levou um susto Você merece ser Devorada Está vendo Como essa praga é Vai achando Que as crianças Desse jogo É bonzinha É um garfo Com as pontas Afiadas Prongs Ai senhor Garfo de Garfo de Sobremesa Está morta Essa borboleta Verde Suas asas Estão completamente Arregaçadas E caídas Borboleta Verde Ai sabe Que é isto A chave Vendo de um trevo Misterioso Aqui o campo De trevos Cada porta É um trevo De uma folha Essa aqui É onde tem As roupas Secretas Mas só Vou mostrar Para vocês Depois Porque É melhor Depois É melhor Então agora Que nós já Temos o presente Do mês O que nós Temos que fazer Tem que voltar Lá na primeira Classe Dos ricão E colocar O presentinho Lá na salinha Lá na portinha Dá para ir Por aqui Também Tentar ir por aqui Para ver se eu Lembro o caminho Conforme nós Vai investigando Mais É mais É melhor Para poder Se acostumar Com os caminhos Dá para ir Por aqui Cima também Só ir reto Aqui onde vai Está a Diana Chupando cachaça Só seguir reto Soninho está tenso Peguei para assistir Tóquio Google Esses dias Porque eu descobri Meu pai do céu Que já Está Completamente Dublado São 4ª temporada E eu achava Que eles Não tinham Dublado tudo Ainda Mas já tem Tudo Dublado Meu pai do céu Já assisti A primeira E a segunda Assisti Sofrendo Chorando Porque é um anime Que eu amo Tanto Vocês sabem Que me acompanha Já há um tempo Sabe que eu amo Tóquio Google Uma paixão Do meu coração E assistir Dublado Foi muito Dasora Uma experiência Muito chique Muito linda Que eu amei Amei muito Ai meu Deus Achei a dublagem Super dasora Aqui Você coloca o garfo Para equipar E continua Seguindo Eita Porra Agora veja Uma musiquinha De batalha Completamente Infernal E é isso aí Esses são os capetinhos Os inimigos do jogo Vai ser esses cão Segura o R1 E aperta o X Essas porras se esquivam Tomei na bundinha Morreu O nome dessas porra É imp Imp Significa capetinho Literalmente Que é uma criança Que gosta de fazer Traquinagem Criança encapetada Criança maligna Ou seja Por isso que eu gosto De chamar ele de capetinhos Porque já significa Isso mesmo o nome Criança arteira Criança malina Quando eu era criança Minha avó me chamava De menino malino Porque eu gostava De ficar causando lá Uma criança Lendo em voz alta Podia ser ouvido Não precisa ler agora Porque a gente vai ler Isso depois Então Apenas siga Sem se preocupar Essa é a terceira parte Que eu estou gravando Em seguida Numa mesma noite Vou gravar Só mais uma quarta A quarta parte E vou dormir Se é louco Mal sono Amo A quinta Você vem aqui Calma aí Aperta aqui Deixa eu ver uma coisa Fazer uma oferenda Se eu não me engano Agora Depois que você pega Essa espada Você joga ela aqui Para receber Uma nova espada Vamos ver se é isso mesmo Isso mesmo Você recebeu A rapieira Do cavaleiro Essa é a espada Mais forte do jogo Inteiro Então faça isso Né Não esqueça Agora você faz A oferenda mesmo De novo Pega a borboletinha E joga ali Vamos ver se ele vai aceitar A caixa do presente Falou para a garota Você chama isso De linda borboleta E tu tá cega Menina Me deu uma borboleta Linda Então você será convidada Para a Lucila Juntar o clubinho Do cão Coitada Júnior Se lascou Essa borboleta Não serviu Então Tristeza Olha Espraguinha correndo Uma chavinha Agora Você pode olhar Todos os itens Se você quiser saber Como eles são Escolhe a opção Look Para olhar todos eles Que bonita A rapieira Do cavaleiro É com certeza Uma verdadeira Obra de arte Aí sabe É aquelas espadas Do século XVI E século XV Que os caras usavam sempre Esse tipo de espada Também fazia a parte Da Quando a pessoa Tinha um status a mais Os pessoal que era rico Eles costumavam Ter elas como acessório Então Era sempre chique Você sair com a sua rapieira Amarrada no cinto Só para quem tinha muita grana Aí sabem E vamos embora Agora Opa Não esquece a chave Essa é a chave Do tribo de um folha Aí sim Agora volta lá No campo de tribos Tem que dar save Meu Deus Levou um sustinho Um velho escroto Apareceu do nada Olá menina Em frente a garota azarada Estava parado um homem Com um sobretudo marrom Que ela nunca tinha visto antes O homem Quietamente entregou para ela Um livrinho das horas Aqui menina Pega este mega velho De graça O campo de tribos Agora a gente vai ler O que aquela menina Estava lendo lá Vamos ler aqui A nova historinha Dessa fase Vai ser isso aqui O campo de tribos Olha Era uma vez De uma garotinha azarada Tudo que ela queria Era ser feliz Então ela foi lá Para o campo de tribos Ela encontrou o trevo De uma folha Mas Ela deixou cair na estrada Ela encontrou um trevo De duas folhas Mas ele se perdeu Se escorregou nas sombras Ela encontrou um trevo De três folhas Mas uma bruxa Escondeu ele Ela queria achar Um trevo de quatro folhas Mas ela era muito azarada Morreu Trouxa Livrinho maligno Oh meu Deus Cadê aquele velho? Sumiu O velho Era apenas um clone Kagebushin no Jutsu Um clone do Naruto Que sumi na hora Aí sabe sumir Voltando tudo Até onde agora? Ah tem a sala imunda Fedorenta lá né Que nós pode dar save Mas vamos jogar mais um pouquinho Deixa eu ver E agora meu Deus Vamos entrar aqui Pra ver se tem um personagem aqui Não tem ninguém aqui por enquanto Acho que tem que voltar tudo agora Agora eu me esqueci O que tem que fazer Vamos voltar Olha só Olha só Beste Aqui Vamos ver os segredos misteriosos que tem Nesta salinha estranha Bizarra Quem sabe hein Vários equipamentos de transmissão aqui Alinhados aqui Organizados aqui Ajustados né A voz daquela pessoa Que você podia ouvir Estava usando isso aqui A voz daquela pessoa Estava usando isso aqui Olha o desenho de um gato ali Bizarro Aperte de botãozinho Que é muito importante Botãozinho estranho Triplipit Vel Agora veja Uma coisa Da Zória Nossa Tá frio agora Já deve ser umas meia noite e pouco Ela cortou ali né Ficou ali Meia noite e 54 agora Deixa eu me analisar Aqui não tem mais nada Olha que maligno Neste lugar aqui Olha Um elefante Tá vendo Ali é a cabeça dele Um olho pra lá Um olho pra cá A Zorieba grandona E esse tubo no meio É a tromba dele Tá vendo Olha a sombra dela apareceu Um elefante Muito bizarro Muito maligno Só isso Vários desenhos Esse moleque amava desenhar Agora tem que voltar E pegar a tesoura Um item super importante Para nós Super das hora Que eu amo muito Espero que não esteja ficando muito ruim Eu acho que o posicionamento ficou bom Não sei que milagre que eu acertei de primeira A qualidade não é aquelas Oh meu pai do céu Que maravilha Mas Melhor do que os antigos O antigo tá muito ruim Meu Deus Como que eu não tive vergonha na cara Pra postar uma porra daquela Que na época não tinha nem tripé também Eu apoiava com estojo Uma bosta E ficava sempre torto A garota examinou as tesourinhas E elas de repente falam assim Não precisa agradecer É melhor você ser amarrada Do que ficar Ah tá É melhor você ficar amarrada Do que você ser livre E sentir dor Eita porra Muito assustador Isso aí é tenso Muito poético também Muito profundo A tesoura que cortou a corda É completamente enferrujada A véia Caracas Minha vó tinha uma tesoura Desce igualzinha Só que não tava nesse estado De enferrujamento não Tinha umas manchinhas De enferrugem né Cê é doido Coisa satânica Vamos dar o save Ele sempre dá essa balançada Muito rápido né Então pessoal Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Espero que estejam gostando Um abraço pra todo mundo Fui embora Não esqueçam de ver Esse canal do pessoal aí embaixo E fui embora E chega aí Tchau 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 Tchau